Música Gente, tudo bem? Pra quem não me conhece, eu sou a Teca do Coisas da Teca e no passo a passo de hoje a gente vai fazer essa bolsinha super versátil que você pode utilizar como necessaire, bolsinha de mão ou até mesmo como estojo é uma peça simples de fazer, porém ela fica super charmosa, eu tenho certeza que você vai gostar todos os materiais dessa aula você encontra na minha loja, o link tá aqui na descrição do vídeo se você não é inscrito aqui no canal, aproveita e se inscreve pra você não perder nenhum passo a passo a gente vai precisar de uma tira pra fazer a alcinha, aqui ela tem 40 por 5 cm eu dobrei como se fosse um viés e depois eu vou passar uma costura aqui pra fechar o zíper, a gente vai precisar de um zíper de 70 cm, mais ou menos porém, depois vocês vão observar que a gente vai utilizar só um lado do zíper então com esse zíper dá pra fazer duas peças um cursor a gente vai cortar uma vez no tecido de fora e uma vez no forro na medida de 25 por 21 aqui o tecido de fora eu já fixei ele na manta acrílica cortei ele na medida de 25 por 21 arredondei aqui as laterais da parte de cima e já fixei ele aqui na manta acrílica costurei a alcinha agora a gente vai pegar, vai dobrar ela aqui ao meio aqui ó, eu marquei o meio do tecido de fora, dei um pique com a alça dobrada ao meio a gente vai costurar ela aqui, tá? pode passar uma costura com retrocesso pra ficar bem presinha alça já costurada a gente vai pegar o zíper onde tem os dentinhos do zíper, eu chamo de direito do zíper, vamos posicionar direito do zíper aqui direito com o tecido deixa uma sobrinha aqui pra encaixar o cursor e a gente vai costurar esse zíper aqui em toda a lateral, tá? desse lado e aqui do outro lado costura com o zíper assim inteiro e só depois a gente vai destacar ele costurei o zíper aqui na volta toda agora o que a gente vai fazer? vamos pegar o tecido de forro a gente vai posicionar aqui direito com o direito quem quiser pode alfinetar alfineta tudo e aí a gente vai fazer o que? vai passar uma costura reta aqui na volta toda e só depois a gente corta o excesso do tecido aqui nas laterais olha gente costurei a gente costurei o forro todo aqui vai ficar assim agora com a tesoura de picote a gente corta todo esse excesso de forro aqui e aqui também onde é arredondado a gente também corta um pouquinho da manta cuidado pra não cortar a costura só pra não ficar acúmulo de manta e tecido aqui agora gente eu vou desvirar aqui pro lado direito quem quiser pode passar o ferro aí eu vou destacar aqui ó e vou tirar um pedaço do zíper porque a gente só vai usar um e aqui ó eu vou passar uma costura aqui em toda a volta só pra rebater o zíper e dar um acabamento perfeito olha gente passei a costura aqui na lateral vai ficar assim já tá quase pronta aqui embaixo a gente pode passar uma costurinha reta e depois a gente vai colocar o cursor gente já coloquei o cursor agora eu já vou cortar esse excesso de zíper aqui embaixo vou abrir aqui meu zíper um pouquinho e vou virar a minha peça pro lado avesso olha gente coloquei a minha necessaire aqui pro avesso aqui na parte de baixo a gente vai fazer o acabamento com o viés você pode usar tanto o viés pronto como o viés do mesmo tecido vou deixar aqui no card uma playlist que eu te ensino como costurar a viés de uma maneira super simples fiz o acabamento aqui com o viés agora é só desvirar que a nossa peça já vai tá prontinha olha gente então depois de desvirar a nossa peça já vai tá prontinha olha que coisa mais linda você pode usar como uma bolsinha de mão um porta celular pode até usar como um estojo pra guardar canetas é uma peça bem simples de fazer que você vai gastar pouco material porém fica super charmosa todos os materiais que a gente utilizou nessa aula você encontra na minha loja o link tá aqui na descrição do vídeo visitem porque tem muita coisa bacana eu tenho certeza que você vai gostar e se não é inscrita aqui no canal já se inscreve pra você não perder nenhuma aula um beijo e até o próximo passo a passo